O rapaz, rapaga, vamos lá, hein, desde quarta-feira que a gente não dá as caras por aqui, na verdade é quarta eu dei as caras, quinta já não, sexta muito menos e sábado e domingo menos ainda e pouca coisa mexeu no mercado, cara, exceto por um curto prazo, né, a gente até entrou no Bitcoin lá no grupo VIP, acabamos sendo estopado, o que nos alivia que a gente tem outros longs abertos que estão compensando aí esse loss, não sei se é hora de invertida no Bitcoin, a gente vai ver no vídeo daqui a pouco, mas enfim, o que esperar do Bitcoin pra essa semana, que teremos um índice importante, ao contrário de que muita gente tá dizendo que a semana vai ser suave, não vai, teremos o índice PCI na sexta, é o principal índice que diz respeito à inflação estadunidense, teremos também na quarta-feira PIB, a gente vai acompanhar então tudo isso, depois a vinheta vai. Cara, antes de qualquer coisa eu vou pedir pra você já deixar o like nesse vídeo, é de graça, a gente tá ajudando você, espero tá ajudando, espero, né, acredito que esteja, e se a gente tiver ajudando, dá seu like, não custa nada, literalmente é de graça, você também cogite fazer a inscrição aqui no canal pra você acompanhar os nossos vídeos diariamente, já que o mercado ele se move diariamente, por mais que esteja parado, né, esse fim de ano, o pessoal já meio que tirou, tirou o time de campo um pouco, já tá indo curtir o Natal, né, os bilionários que controlam o mercado já estão fazendo suas viagens natalinas para as Maldívias, ou então, de repente, pra algum resort mega de luxo na Suíça, né, putz, cara, isso é legal pra caramba passar o Natal na Suíça, né, os Alpes Suíços, assim, bacana, mas enfim, sem viagem aqui, e cara, o mercado tá parado, e aí o que que a gente vai fazer? Nada, né, a gente observa e estuda a possibilidade de entrada, ainda assim, extremamente a escadas, cara, extremamente a escadas, tá, mercado com um sentimento misto, a coisa fica complicada, bom, é, quando a gente fazer parte do nosso grupo Free, Rapaz Apaga Free, tá aqui embaixo na descrição, a gente compartilha notícias do criptomercado e também notícias da macroeconomia, macroeconomia, no entanto, porque tá parada a coisa ultimamente, né, mas enfim, vamos que vamos, e cogite fazer parte do nosso grupo VIP, o cogite pra sinais, com maior probabilidade de acerto, geralmente a gente acerta, às vezes toma stop, faz parte do game, não se pode acertar sempre, ainda mais com o mercado do jeito que tá, beleza? E também falar pra você que caso você queira, caso você precise de uma wallet segura, numa hard wallet, uma wallet física, no qual você pode guardar suas criptomoedas, mercado parado, comprei criptomoedas, o que é que eu vou fazer? Amazenar em uma carteira física, a gente tá aqui vendendo a hard wallet, é, Trezor, Trezor T, que é, salvo engano, a mais atualizada Trezor, beleza? A preço de custo, basicamente, a preço de custo, né, procura aí quanto que tá o custo da Trezor T no mercado, e depois vem falar com a gente aqui, tá? Qualquer coisa chama eu, chama o neto ali no grupo VIP, beleza? No grupo free, aliás, desculpa, adiciona aí no grupo free, chama a gente, no pessoal, tá? E é isso, o que que tá pegando aqui? Então, ó, hoje nada, tá bom? Amanhã também nada, licença de construção, pouco afeta o nosso mercado, confiança do consumidor, a coisa já fica um pouco mais interessante, porque se o consumidor tiver muito confiante, a tendência é que ele gaste mais, ele gastando mais, o mercado a gente sabe que vai pra cima, né? O mercado sem taxa e juros, né, vai pra cima, o que não é bom, beleza? E também teremos estoques de petróleo bruto, que devem incidir diretamente no preço do petróleo, muito importante, isso na quarta. Quinta-feira, nós teremos o PIB trimestral dos Estados Unidos, o último do ano, muito importante, se vir acima de 5,2%, significa que os Estados Unidos subiram muito, cara, e provavelmente o Fed vai ter que passar a partir de 2024 subindo taxa e juros, ou pelo menos mantendo taxa e juros, pra tentar controlar, pra tentar frear essa situação aí, tá? Esse papo de que o Fed jogou a toalha, tá nem aí mais pra nada, eu custo a crer, beleza? Pra mim isso daí é uma narrativa que eles estão meio lá quietinhos, né? A gente tá entrando em um ano eleitoral lá nos Estados Unidos, 2024 vai ter novamente as eleições, muita coisa pode acontecer, então já viu, né? E por fim, na sexta-feira, o mais importante da semana, um dos mais importantes do mês, só não é mais importante, a meu ver, do que o payroll, a própria taxa de juros em si, ainda que o payroll não veio lá grande coisa, então talvez ele tenha algo a indicar mais importante que o próprio payroll, no caso o PCE. E olha, eu vou dizer pra você o seguinte, cara, é tranquilamente o último dado importante a ser divulgado no ano todo, tá? Por quê? Porque a semana que vem, leia-se, última semana do ano, ó, Natal, 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 Natal pra tudo que é canto, nada de importante, só no Brasil vai rolar umas maluquices aqui em pleno Natal, vai entender, né? Que o Brasil é o país que mais feriado tem no mundo e em pleno Natal a turma resolve trabalhar no final do dia, né? Mas enfim, tá aí, ó, tudo Natal até dia 27 de dezembro, Natal. Sei lá porque é Natal na Bulgária, eu não entendi também, mas enfim, tá aí. Agora, o que nós vamos ter lá nos Estados Unidos que é o que influencia o mercado de cripto? É isso daqui, ó, vendas, pendentes e moradias. Não vai influenciar no mercado cripto. O mercado estadunidense influencia o mercado cripto, mas o mercado imobiliário estadunidense não influencia o mercado cripto. Se influencia, tem uma influência indireta, digamos assim. Então, direta sim. E por fim, sexta-feira, nada demais. No sábado teremos o PMI Industrial da China. Pode ser que incida alguma coisa no PMI dos Estados Unidos, eu pouco acredito. Então, estamos indo pra semana mais chata do ano, não essa, na próxima. Começa na próxima segunda aí, dia 24, né? Que é 24, não, 25, né? Que é o dia do Natal em si. Então, cara, eu vou tirar uma folga. Merecido, eu diria. Porque complicado, vim aqui boa parte do ano pra falar que tá acontecendo nada. Quando ainda o mercado se movimentou, bacana, né? A gente surfou boa parte dessa alta aí. Mas, mais ou menos, tá um negócio meio complicado. Aí, pessoal, descartando recessões, isso daqui é bem importante, ó. Descarta a recessão nos Estados Unidos, prevê cortes de juros pelo Fed. Cuidado, porque eu acho que essa narrativa otimista, ela vai poder acabar. Tudo depende de como vir o PCI e também o PIB. Muito cuidado. O pessoal acha que tá no oba-oba, mas quando menos os Estados Unidos tá crescendo. A inflação também não tá parando de crescer, não. Se o PCI vir acima do estimado, a inflação continua subindo. E aí? Então, a gente vai ter uma noção, por mais que seja interessante você acompanhar esse tipo de notícia, que eu compartilho até no grupo free. Não compartilhei porque surgiu agora essa notícia. E assim que se esse vídeo, eu compartilho lá. Mas é o seguinte, cara. Esse tipo de notícia otimista é importante a gente acompanhar, porém com toda a cautela do mundo. Porque do nada, o mercado pode fazer isso daqui virar. E é comum que ele faça isso. Enfim, S&P ou S&P escalonando níveis de FIBO. Eu considerei FIBO com base nisso daqui. Nessa pernada de baixa. Puxei o FIBO do topo ao fundo. Rompeu aqui 1.0. Já pegou 1.2. Pegou 1.6 aqui, ó. Em 4.632. Pegou 2.0. E travou no 2.0 mesmo. Não conseguiu vir acima disso, tá? Se for pegar o 2.2, vai lá para 4.825. O mercado, nesse momento, está travado na AAA de 610 períodos. Entre a AAA... Entre a AAA de 610 períodos e a AAA de 200 períodos, tá? Isso aqui indica uma certa lateralização. O que coincide com o mercado. Né? A situação macroeconômica do jeito que está. Então, provavelmente, passaremos boa parte da semana lateralizados, travados entre essa faixa de preço. Em função da ausência de dados macroeconômicos que realmente sejam decisivos, tá? Algo que vai acontecer lá pela quarta. Beleza? Então, até lá, a gente vai ter demora aí. Bitcoin, cara, o Bitcoin fazendo uma divergência bastante, bastante bearish aqui. Rompeu, porém, uma divergência bem bearish, no qual a gente vê claramente topos e fundos crescentes no price action. E topos e fundos decrescentes no início porcelativa. Mercado está aqui esticadaço. Muito provavelmente deve ter uma queda a partir de agora. Porém, cara, se ele conseguir subir, romper esse 43.610, olha só. A gente tem o primeiro ovo em 44.475 e depois 45.600, tá? Isso por Fibonacci. Se for considerar FireMate, a gente tem aqui em 44.551, depois 45.910 e, quem sabe, aí 47.275. Cedo ainda para falar, até porque estamos para mergulhar aí nas semanas mais chatas do ano, né? Exceto pelo PCI que a gente vai ter agora e deve aquecer bem o mercado. Beleza? O petróleo e o Dixie eu vou passar hoje. O gráfico diário do Bitcoin, a gente conseguiu voltar para cima da LTA, ou seja, esse daqui é um indicador importantíssimo para alta. Voltamos para cima da LTA, muito, muito importante. E agora a gente muito provavelmente vem buscar aqui este alvo de FireMate em 46.563, tá bom? Então, muito provavelmente a gente vem para cima. E se romper 46.545, aí que seja, a gente tem alvo lá para 57 mil dólares, tá? Não gosto de fazer esse tipo de projeção, é um tanto quanto otimista, mas, ué, aparentemente vai dar certo. De dica que vai dar certo. Vamos ver aqui os próximos alvos. Se der certo, a gente começa uma Bowl Run já e consegue romper top histórico, vindo buscar quem sabe 85 mil dólares. Mas, claro que é cedo para dizer. No momento, o Bitcoin deu um pump, fez uma pequena correção, algo que me lembra uma pequena bandeira de alta, desculpa. Beleza, algo desse tipo aqui. Pode ser que a gente venha para cima. Está cedo para dizer. Eu ficaria bem atento aqui com, na verdade, esse rompimento de 46.500, tá bom? Aqui é uma região que deve oferecer certa existência, até por volta aqui de 48.200 também, né? Mas é uma região que lá atrás teve muito ruído. Então, deve atrapalhar bastante o gráfico. Ou melhor, a escalada da alta do Bitcoin. Beleza? Então, aqui é isso aí, gráfico de 4 horas. Tá, negócio. Levando-se em conta. Opa. Essa pernada de baixo aqui, se a gente romper topo em 44.600, a gente tem alvo lá para 47.500, hein? Seria uma bela alta. Seu 6.3%, hein? Quem conseguiu surfar isso aí? Maravilha, cara. Aproveite e seja feliz. Beleza? Mas, para tal, tem que romper 44.600, tá? Antes de 44.600, fica numa situação um pouco complicada. Comprar agora é você comprar uma possibilidade de continuidade dessa lateralização. E tendo em vista a ausência de dados macroeconômicos relativamente importantes no mercado no momento, tem grande chance de você comprar assim uma lateralização. Então, eu ficaria de fora. O gráfico de uma hora, a gente fez aqui um diamante no topo, corrigiu esse diamante, veio para baixo, enfim. E agora voltou a subir e, sinceramente, eu imagino o preço agora fazendo o quê? Vamos apagar esse diamante que não faz mais sentido. Vamos puxar aqui. O preço está para romper essa faixa de 43.500. Se é um P43.500, pode buscar 45, 410. Eu não entraria, tá? Não entraria não, até porque em gráficos maiores a gente vê que a situação está um pouco mais complexa. E comprar aqui seria realmente você arriscar bastante. Eu acho que altcoins mais interessantes que o Bitcoin para você fazer trade em long. Inclusive, deixa eu só ver rapidamente. Só ver rapidamente aqui. Como é que está... Não, vamos fazer o seguinte. Como é que está a dominância do Bitcoin? Faz tempo que eu não olho, né? Caiu. Fez uma bela correção. Aqui ele corrigiu bastante, hein, cara? Fez uma armadilha, não pegou alvo, né? Que sacanagem. Faz parte do game. A gente está travado aqui, né? Aqui ele fez uma estrela da noite. Esse candle aqui é muito importante, cara. Essa sequência de candles. Aqui eu definirei até como um canal de referência. No momento, ele está em zona neutra. Colocaria aqui tudo isso. Ah, aqui teve pouco volume. Teve, mas isso daqui para mim foi uma estrela da noite. Estrela da noite ou estrela da tarde, né? Geralmente reverte o mercado. Então, dada a importância gráfica da situação, analisando pelo padrão de candle sticks, né? A gente está agora em uma zona neutra que se rompida para baixo, a gente imagina o mercado vindo buscar aí níveis mais abaixo. Porém, é riscado de shortar aqui ou acreditar numa queda. Até porque temos a triple EMA 610 segurando, EMA 200 segurando. Complicado, né? Então, vamos que vamos. Está aqui, ó. Próximo alvo seria 51.81, depois 50.73. Se eu romper para cima, 55. Vamos lá. A gente teria alvo em 57.7, 56.4 e por aí vai, tá? A tendência aqui é de baixa, tá? A tendência aqui é de baixa porque ele perdeu esse fundo aqui, entendeu? Ah, o certo seria perder esse fundo. Concordo, o certo seria perder esse fundo. Mas a gente analisando em termos assim de tipo, o que vai ser dessa semana, eu acredito que a gente vai ficar para baixo. Beleza? É para baixo que a gente vai. Ou pelo menos lateralizado aqui. O que talvez nos dê oportunidades mais interessantes em altcoins que não bitcoin. Como é que está o sentimento do mercado? O sentimento do mercado está meio misto, cara. Ó, o CVD está positivo. Por quê? Porque o price action caindo, o CVD caía junto. O CVD caiu junto. O que significa que, conforme o price action foi caindo, ordens de venda mercado acabaram sendo acionadas das sardinhas. Isso gera liquidez para mandar o mercado para onde? Para cima. Gera liquidez para mandar o mercado para cima. E detalhe, tá? Para romper aqui o que pode ser uma LTB, Se romper para cima é isso, a gente vem, é, para cima no price action. Por outro lado, um long short ratio mega esticado, cara. Eu não sei o que aconteceu, que foi um tal de sardinha comprar bitcoin para caramba do nada, cara. Tentar adivinhar fundo. Isso é uma besteira muito grande. Então, ao mesmo tempo que a gente teve muita sardinha sendo liquidada a mercado, com operações de vendas a mercado, gente sendo estopada, gente sendo liquidada para gerar liquidez para o mercado subir, que foi o que fez o mercado subir, por sinal, hoje. Então, graficamente falando, foi isso que aconteceu, tecnicamente falando. Só que, cara, a gente vê o tanto de long aberto, coisa de 2,22 long para cada short. Você abre um short contra 2,22 longs. É muita coisa. Taxa de financiamento, que é o funding rate, a gente está em 0,015%. Ou seja, está alto para caramba isso daqui. Está muito alto. Perto do que costumava ficar. O ideal é ver o bitcoin abaixo de 0,001. A taxa para long, para abrir operações de long. É 0,01, não. É 0,01, não 0,001. Abaixo de 0,01. Abaixo disso é interessante. Open interest. Olha. Ele corrigiu. Foi corrigindo, porém, depois começou a subir. Aí, depois, nessa correção, eu vi o open interest subindo, cara. O que dava a entender que ia continuar caindo. E agora que a gente começou a subir no price action, aqui a parada está lateralizada. Então, para mim, isso daqui é negativo. Beleza? Então, nós temos o CVD, de certa forma, positivo. Nós temos o long short ratio negativo também. Tá bom? Long short ratio negativo, já que ele está muito esticado. Funny rate, de certa forma, negativo. E o open interest também negativo. Porém, temos aqui, nas liquidações agregadas, a gente vê que muito mais shorts foram liquidados do que long. Normalmente, quando o liquid é muito short, a gente manda o mercado para o outro lado, que a gente sabe. E aqui nós temos algo muito positivo, de fato. Nós temos... Olha, quem quiser comprar aqui, né? Eu quero comprar, quero que se dane. Você até pode comprar, cara. Só que, pelo amor de Deus, coloca uma ordem de stop abaixo de 40.600 dólares. Por quê? Porque nós temos 41 mil bitcoins para compra nessa região. E, muito provavelmente, o preço pode vir aqui, dar uma agulhada e depois voltar a subir. Beleza? Então, uma coisa que eu falo para você é a seguinte, cara. Tiver que comprar bitcoin, eu acho arriscado comprar agora. Seria interessante esperar uma correção. Mas faça a sua compra, quando achar mais prudente. E, cara, larga stop para baixo aqui de 40.600, tá bom? Se possível, vou até te cantar a bola, mas é interessante aqui, tá? Coloca stop abaixo de 38.500, porque a gente tem simplesmente 156 mil bitcoins para compra nesta região aí de 38.500. Ou seja, coloca stop lá para 38.000. Se o bitcoin perder 38.000, a gente vai realmente ver coisas complicadas acontecendo aí com o nosso criptomercado, tá bom? 38.000 é muito para o bitcoin perder. Deu uns panes aqui nos meus monitores e eu tive que reiniciar a configuração. Desculpa os trimeliques aí. É, cara, por fim, CryptoFirm Grid Index, a gente está na ganância de novo. É uma quase mega ganância. Eu acho que talvez tenha mais um pumpzinho só para jogar o mercado em extrema ganância e depois derreter, tá bom? Não estou acreditando que essa alta aqui vai continuar, não, tá? Para ser bem sincero, essa alta está me causando uma pulga atrás da orelha, cara. O sentimento me deixou com uma pulga atrás da orelha. Olha, Ethereum, a gente retomou, né, LTA, está tentando retomar, desculpa, LTA, segurou nesse suporte aqui que a gente tinha, ó. Esse suporte que antes serviu como resistência, agora é um suporte. Agulha uma vez voltou a subir, agulha segunda vez voltou a subir, agulha terceira voltou a subir, tá? Então, provavelmente a gente vai voltar a subir, caso ele rompa 2.413 dólares, a gente tem alvo lá para 2.618. É, que eu acho pouco provável, tá? Ethereum não está com essa bola toda, não. Beleza, está realmente bem estranho aí. E eu esperaria Ethereum, na verdade, romper 2.400 dólares para cogitar fazer entradas isso daqui. Ah, mas vai comprar lá em cima? É, melhor do que ficar tentando aí adivinhar fundo, cara. Cada um por si só. A gente acabou de bater alvo, um outro alvo no grupo VIP, para tentar aí retomar um pouco do loss que a gente teve no Bitcoin. Tentamos shortar Bitcoin, o Bitcoin voltou a subir, tudo bem. A gente tenta recuperar em algumas altas aí, nas quais a gente acreditava na alta. Para falar a verdade, eu estava acreditando em uma queda um pouco mais expoente na dominância do Bitcoin, para a gente começar a cogitar aí, investir em altcoins, né? E shortar Bitcoin e longar altcoins. Galera, é isso, beleza? Para esse vídeo é isso. Amanhã não tem lá grandes dados importantes no mercado. Há uma grande chance de eu sequer voltar por aqui, tá? Grande chance mesmo. Se voltar, cara, vai esse vídeo rápido, eu não vou ficar falando do mercado, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, tá bom? Vocês já estão sabendo que o interessante do mercado vai ser quarta, quinta e sexta, beleza? Quarta tem a confiança do consumidor, que é importante, mas não tão importante assim, tá bom? Temos também na quinta, PIB é importante, o PCI na sexta é mega importante, mas eu só vou realmente vir aqui falar da macroeconomia, caso realmente isso daí acabe influenciando no preço do Bitcoin. Se não influenciar, cara, não vou perder meu tempo falando de macroeconomia aqui, a gente já vai direto para o gráfico, então vai ser vídeo rápido, só gráfico, tá? E é isso, beleza? E semana que vem, cara, esquece. Semana de Natal, esquece que existe, se bobear, a outra semana também. Primeira semana do ano também, capaz de eu dar um tempo aí, dar uma pausa, porque eu realmente tô precisando de uma espairada na cabeça, fazer outras coisas que eu gosto bastante, né? Pra desligar a cabeça, cara, eu não sei o que tá acontecendo comigo, que chega todo fim de ano, eu fico numa bad vibe, cara, eu não era assim antes. Então, eu ando numa deprê ferrenha, cara, tipo, ferrenha mesmo, não sei o que tá pegando. Mas, enfim, é isso aí, desculpa o desabafo também. Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui. 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 Fui.